O Superior Tribunal de Justiça decide que resgate de valores em previdência complementar só pode ser feito depois que o participante estiver desligado do plano previdenciário e da empresa empregadora. Mário Luiz passou anos trabalhando em uma estatal de energia elétrica, até que o cansaço falou mais alto e ele resolveu se aposentar. Além de pagar a previdência do INSS, teve uma ideia, juntar mais dinheiro para ter uma velhice confortável. Hoje, aos 74 anos, recebe cerca de 3 mil reais do INSS e também o que investiu na previdência complementar. Quando você trazia aquele percentual que a empresa recolhia para o INSS e aquilo que era descontado no meu salário, com certeza aquilo seria uma boa poupança para mim ter uma boa aposentadoria. Mas pelo que a gente via, esses tais de fator de previdência, de não sei o que mais, a média das últimas contribuições, uma situação até triste. Para fazer um plano de previdência complementar, é preciso se informar muito bem porque tem regras que não podem ser mudadas. Quem faz previdência privada paga taxa de administração, taxa de carregamento, se quiser fazer um depósito extra, paga imposto de renda, que varia conforme o tipo de contrato, e também paga taxa se retirar o dinheiro antes da hora. Existem dois tipos de previdência complementar, a aberta e a fechada. Nas entidades fechadas, eu preciso de um vínculo da massa, seja ele empregatício, sindical, associativo ou cooperativo. As cooperativas de crédito também oferecem planos instituídos. Na entidade aberta, eu não preciso desse vínculo. A segunda diferença está aqui. Nas entidades abertas de previdência complementar, normalmente gerenciadas por instituições financeiras, eu tenho um fim lucrativo. Quer dizer, o dividendo é pago para o dono do banco, o dono da instituição financeira. Enquanto nas entidades fechadas, todo o resultado vai para o participante. Por quê? Porque ela não tem vínculo, ela não tem fim lucrativo. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica existente entre a entidade fechada de previdência privada e os participantes. É que, de acordo com os ministros da segunda sessão do STJ, embora as entidades de previdência exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, visando lucro. Além disso, em decisão sobre o tema na terceira turma, o ministro Vilas Boscoeva destacou que para que haja o resgate nos planos oferecidos pelas entidades fechadas de previdência privada, é necessário que o participante esteja desligado não somente do plano previdenciário, mas também da empresa empregadora. A medida, segundo o ministro, é essencial para evitar a desnaturação do sistema, dado que o objetivo da previdência complementar fechada é a proteção social de um grupo específico de participantes, e não a utilização como forma de investimento. A decisão é um dos temas abordados na publicação de número 71 da edição Jurisprudência em Tese, do STJ, que trata sobre a aposentadoria complementar.